O seu abraço e as felicitações também que você me desejou, tá bom? E agora a gente vai retribuir pra você o Roberto Ribeira, tá bom? É dó, já, sério? Ah, é verdade. A minha fonte de inspiração Me deu um tema, então Eu vou conformar o meu tema Em versos tão eloquentes Eu vou descrever Todo esse amor atente E eu sinto por você Só pensa em nos amar Só pensa em nos amar E deixa falar, deixa falar, deixa falar Só pensa em nos faltar Só pensa em nos faltar E deixa falar, deixa falar, deixa falar Me dê a mão Me dê a mão e vai buscar Deixando a minha manifestação Para o mundo inteiro analisar A intensidade da minha manifestação Em casos que surgiram em nos faltar E eu sinto por você O mundo inteiro analisar O mundo inteiro analisar E eu não se enrolo por você Só pense em nos faltar Só pense em nos faltar E deixa falar, deixa falar, deixa falar Só pense em nos faltar Só pense em nos faltar E deixa falar, deixa falar, deixa falar Me dê amor Jorge, meu querido Jorge, meu amor